Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Pouco mais de 27 milhões de declarações de imposto de renda já foram enviadas para a Receita Federal. O prazo termina hoje às 23 horas e 59 minutos. Há poucas horas do encerramento do prazo, muitos contribuintes ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. Lucas deixou para a reta final por uma questão de organização. Ele costuma conferir detalhadamente cada documento que vai ser usado na declaração. Esse prazo que a Receita me dá é utilizado de forma melhor e ponderada, de forma calma, justamente para não ter erro. Para que eu não incorra em erros e muitas vezes caia numa malha fiscal e ocorra um prejuízo ali, tributário, ou tenha que prestar conta junto à Receita, de algo que foi um erro no momento da transmissão. Uma das novidades deste ano é que é preciso informar o CPF dos dependentes com 12 anos ou mais. Também não vai ser permitido a entrega da declaração em disquetes ou outros meios de dados nas agências bancárias. E a Receita Federal alerta. O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda não será prorrogado. A multa para o contribuinte que não entregar ou entregar fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Para este especialista em contabilidade, erros simples na hora de preencher a declaração podem acabar levando o contribuinte a cair na malha fina. Muitas vezes os contribuintes têm as suas despesas médicas registradas na declaração, mas o documento que comprova essa declaração não está com eles. Então, quando chega num determinado momento, tem um valor alto de despesas médicas, a Receita Federal pode questionar. Se você não tiver essa documentação, você vai sofrer uma multa também em função disso. Pesquisas recentes das confederações da indústria e do comércio apontam para o aumento da confiança dos empresários desses setores com reflexos positivos na economia do país. Esta empresa é especializada em soluções em tecnologia. Foi criada em 2006 e tem três filiais em outros estados. De dezembro para cá, fez investimentos, ampliou a sede que fica em Brasília e contratou 100 funcionários. Um sinal de que, por aqui, o cenário é de confiança. A gente vem crescendo aí, quase que dobrando de tamanho todo ano, entendeu? Muito pela confiança que a gente está tendo. A gente consegue, com a tecnologia, reduzir custos de empresa, entendeu? Então, a tecnologia passa a ser mais necessária nesse tempo. Uma pesquisa de sondagem industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, indicou que a evolução da produção no país registrou, em março, 54,8 pontos. É o maior índice para o mês de março desde 2011. A gente pode dizer que o pior ficou para trás. A gente vinha, nessa mesma pesquisa, mostrava quedas muito fortes durante um longo período. E, ultimamente, a gente já consegue ver, pontuar alguns indicadores positivos, como esse agora, de produção nesse mês. Há uma expectativa para os próximos seis meses de aumento da demanda, de aumento das exportações. Por conta disso, também há uma expectativa de aumentar as compras de matérias-primas para poder aumentar essa produção. A pesquisa da CNI mostrou também que o índice de emprego na indústria aumentou 1,6 ponto e assinalou 47,5 pontos em março. Nayana foi contratada como recepcionista há menos de um mês. Sem emprego há dois anos, é o primeiro de carteira assinada. Não pode desistir, tem que insistir sempre, correr atrás, que é importante. Em relação ao varejo, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou que a confiança do empresário chegou a 102,3 pontos em abril. É sinal de que os comerciantes começam a enxergar uma melhora na economia. Essa gerente de uma feira de livros infantil e juvenil diz que tem esperanças de bons resultados de vendas este ano. Por isso, já pensa em várias estratégias para atrair o consumidor. A gente procura sempre levar acessibilidade com os preços, com as variedades, com o material que a gente vende. É tudo muito bacana e fácil, né? Acessível. Então essa é a nossa expectativa, que 2017 seja melhor do que 2016, que foi legal também. Estão abertas as inscrições para cursos na Escola Nacional do Circo. Uma oportunidade para quem quer se profissionalizar e ganhar a vida no picadeiro. Um lugar de alegria e fantasia. Esse é o circo. E a família, coração, e a gentilha, e o rio, e o rio, e o rio. Para os artistas circenses, a vida no picadeiro é um misto de paixão e tradição. Nasci em circo. Minha família é toda tradicional de circo. Então essa paixão já veio desde bebê, né? Desde criança. E desde a primeira vez que eu entendi o que era Globo da Morte, veio aquela vontade de aprender esse número, até que um dia eu falei, eu vou aprender. A vida do circo é uma vida muito corrida, mas é bem gostosa para nós, do mundo do circo. Por quê? Já vem tradição de avós, de pais, vai passando de geração para geração. Então a gente se acostuma com essa vida. É no circo que o Wilton ganha o sustento da família. Com a vida itinerante, cada filho nasceu em um estado. Mas ele conta que nem por isso a educação das crianças é deixada de lado. A criança quer ensaiar, quer treinar, quer fazer números diferentes, quer viajar para fora. Isso é a vida de circo. E os estudos também. Os estudos são muito importantes. Hoje temos uma lei federal, né? Que ampara as crianças circenses, ciganos, crianças de parque. Então é muito bom. E o circo conta com o apoio do governo. No Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Circo é diretamente mantida pelo Ministério da Cultura. O local oferece cursos para formação e reciclagem de artistas. A gente oferece uma formação artística. Nós temos aqui condições de oferecer mais de 40 modalidades diferentes do circo. Nós temos 16 professores altamente qualificados. E a formação aqui é em turno integral. Então o aluno vem para cá de manhã cedo e só sai no final da tarde, às vezes no início da noite, treinando circo e a gente também tem algumas disciplinas complementares, como dança, teatro, disciplinas teóricas também na área de história do circo, sociologia, elaboração de projetos culturais. Eu não fazia nada de circo antes, então toda a minha formação foi aqui dentro da escola. Eu acho bastante especial. Mudou a minha profissão. E para preservar a arte circense, a FUNAT abriu edital para curso técnico na Escola Nacional de Circo. Serão oferecidas 60 vagas. E quem for selecionado vai receber uma bolsa mensal de R$ 2.500,00 por 22 meses. E quem quiser concorrer a uma dessas vagas deve fazer a inscrição pelos Correios até o dia 7 de junho. Todos os detalhes estão na página da FUNAT na internet. Nós ficamos por aqui e voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto